Programa do Rubinho, oferecimento Cato Supermercados, cada vez melhor. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Que não é, olha, é por isso que é tanto sucesso. O sucesso não ocorre por acaso. É muito trabalho para ver. Eu costumo brincar, né? A pessoa vê as pingas que a gente toma, os capotes que a gente leva da vida e ninguém fala. Boa, seja bem-vindo, obrigado pelo convite, seja bem-vindo sempre, Palumbo. Obrigado, Rubinho. Uma grande honra. Fico muito feliz e honrado cada vez que você me chama para participar do seu programa. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Feliz estamos nós aqui, vereador de São Paulo, mais de 100 mil votos. O nome dele é Mário Palumbo Júnior, vereador da cidade de São Paulo. Teve vontade de ser policial ainda criança, depois que o skate que ele comprou com o dinheiro que ganhou. Trabalhando, viu gente? Trabalhando como office boy acabou sendo roubado. É formado em direito pela UNAERP de Ribeirão Preto. O delegado Palumbo iniciou a carreira na delegacia seccional de São Paulo, a sexta seccional no 47º DP Capão Redondo, extremo sul da capital, onde exerceu a função de delegado plantonista durante um ano. Em seguida, foi transferido para o 16º da Vila Clementino, área nobre da cidade, região conhecida pelo grande número de furtos e roubos de carro. Entre 2002 e 2010, Mário Palumbo Júnior integrou o Grupo de Operações Especiais, o GOI, supervisionando a unidade que foi criada para atuar em operações de risco no combate ao tráfico de drogas e na contenção de rebeliões, fugas em presídios e delegacias de São Paulo. Durante esse período, o delegado Palumbo participou de episódios policiais notórios, como os ataques do PCC no estado de São Paulo em 2006, e o caso que comoveu, revoltou e mexeu com o Brasil e grande parte do mundo, a família Nardone, em 2008. Ao deixar o GOI, o delegado Palumbo fez parte do setor de investigações especiais do Departamento de Narcóticos, o CIE, e do setor de operações especiais, o SOI, por um ano. Em 2011, ingressou no Grupo Armado de Repreensão a Roupos, o GARRA, Grupo Operacional da Elite da Divisão de Operações Especiais da Polícia Civil de São Paulo, e passou a atuar na linha de frente contra quadrilhas de roupos a banco, traficantes de drogas e desmanches de automóveis, além de motocicletas, tendo sofrido ameaças de morte por grande parte dos integrantes das organizações criminosas. E por aí vai, vai ter mais, gente, vai ter mais. Vamos contando a vida do delegado Palumbo, aquilo que eu falo, a gente vê ele sobressaindo, mas o tanto que passou. A partir de 2015, o delegado Palumbo assumiu o cargo de delegado supervisor do GARRA, e seus números como delegado operacional são expressivos num período de um ano sob sua supervisão. O grupo especializado realizou 447 prisões infraglantes, sabe o que é isso, gente? 75 atos infracionais, recuperou 104 armas de fogo e 544 veículos, prendeu 632 criminosos e apreendeu 103 adolescentes envolvidos em atos descritos no ECA, Estatuto da Criança e Adolescente. Após a execução de um amigo investigador de polícia por traficantes, ainda no Gói, o delegado Palumbo inicia incursões contra o tráfico de drogas na região das águas espraiadas, atual Roberto Marinho, acompanhado de uma equipe de produtores e cenegrafistas. A partir de então, nasce um formato de sucesso na televisão brasileira. E o bordão, quem tem filho grande é elefante, cai nas graças dos fãs dos programas policiais, entre eles eu. Durante os quase 20 anos dedicados à Polícia Civil de São Paulo, o delegado Palumbo foi presença constante nos principais veículos de imprensa do país, além de ter sido a primeira autoridade policial a criticar a audiência de custódia ao vivo, em meios de comunicação, bem como a fragilidade da legislação brasileira, que só protege o criminoso e esquece das vítimas. É amigo do jornalista José Luiz da Atena, que convida o delegado Palumbo para a política. Cansado de enxugar gelo, entre aspas aí, né? O delegado Palumbo aceitou o desafio de lutar em outro patamar, onde se criam e se aprovam as leis. A decisão surge após anos de atuação na linha de frente da luta contra o crime organizado na cidade de São Paulo. O combate à corrupção, a defesa das vítimas e a mudança das leis, são o que move o delegado Palumbo na política. Palavras dele, entre aspas, se ninguém for para a guerra na política, quem vai é o bandido, o corrupto, o desmancheiro, vai o traficante. Essa é a história do delegado Palumbo. Por isso é um prazer tê-lo aqui, e é por isso que muita gente o acompanha, muita gente gosta da sua atuação, primeiramente pela sua verdade. Ninguém conseguiria chegar onde você chegou se fosse apenas da boca para fora. Tem que estar no coração. E esse histórico mostra realmente a sua capacidade, e como eu disse no começo, é um prazer tê-lo aqui, porque nós vamos bater um papo muito agradável e levar exatamente aquilo que eu sempre falei no programa. Nós temos que fazer uma reformulação no Código Penal Brasileiro, porque do jeito que está, está complicado. Palumbo, por favor. Está difícil mesmo, né? As pessoas, às vezes eu sou criticado, porque eu falo que a polícia enxuga gelo, e ela enxuga mesmo. Ela enxuga, não por culpa da polícia, não por culpa do Poder Judiciário, do Ministério Público, mas por conta de uma legislação. A gente prende hoje, amanhã o criminoso, se eu deixar o meu carro aqui parado na frente, se ele for furtado, muito provavelmente se esse furtador for preso, ele vai sair amanhã na audiência de custódia. O que ele vai fazer? Vai voltar a cometer crime. Então a polícia enxuga-se em gelo. Só que não podemos parar de fazer esse trabalho, porque senão a gente vai morrer afogado, as pessoas de bem vão morrer afogado. Então a gente tem que continuar e lutar para que essas mudanças nas leis saiam, não fique só falando, falando, falando. E o Datena, uma vez, lá no sofá de casa, em Ribeirão Preto, com o meu pai, ele falou, por que você não vai para a política, Palumbo? Você fica reclamando do meu programa das leis? Vai para a política. E Rubinho, eu peguei e falei para ele assim, Datena, eu não vou não, a maioria que está lá é ruim, eu quero me envolver nesse meio, não. Ele falou, pois é, por isso que nunca muda. Porque as pessoas boas não falam que querem ir, não querem ir, então fica o mal lá. Então você não tem mais jeito de reclamar. Eu fui dormir pensando naquilo lá, ele tem razão. Ele tem razão. Então, se a gente ficar com esse pensamento que na política só tem gente ruim, vai continuar assim. E aí vai o traficante, vai o corrupto, vai aquele candidato que compra votos, que acha que pode corromper todo mundo. E a gente nunca muda desse ciclo vicioso. Então, as pessoas boas, agora, mudei meu pensamento. Tem que ir para a política, sim, para tentar mudar lá em cima. Porque a polícia não faz lei, Rubinho, você sabe bem disso. Com toda certeza. Então a gente fica nesse chove no mole. As pessoas boas, hoje eu falo, vá e tente fazer algo para mudar o nosso país. E temos que fazer, principalmente na área federal. Meu Deus do céu, esse Código Penal Brasileiro, eu costumo dizer, não é que o pobre vai para a cadeia, o rico não vai, porque com bons advogados, o mesmo artigo que condena, o parágrafo de baixo dá uma brecha do tamanho do mundo. Então fica fácil para essas pessoas. Eu acho que as leis são feitas exatamente para se protegerem. A grande verdade é essa, na minha opinião. É isso. O que vai acontecer? O coitadinho que não tem dinheiro para pagar um bom advogado, ele não vai conseguir entrar com os recursos devidos e vai ficando. Enquanto isso, principalmente os bandidos de colarinho branco, apronto, 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 estão sempre soltos. Eu falo, Rubinho, sem nenhum medo de ser criticado, que o Brasil, lamentavelmente, é o paraíso dos criminosos. Concordo. Infelizmente, se você quer ser bandido, aqui você está no país ideal. Você quer ver um exemplo? Aquela menina, Suzane, matou os pais, apauladas, e recebeu o benefício para visitar o pai, que ela mesma matou. Se a gente contar isso fora do país, vão pensar que é piada, mas não, acontece. Aí as pessoas criticam o judiciário. Mas o juiz também é refém da lei. É direito do preso, do condenado, a ter esse benefício. O juiz não tem muito o que fazer. Está certo que ele tem a discricionalidade, ele pode tentar impedir, mas se não tivesse uma lei que permitisse isso, eles não sairiam. Em cima disso, é o caso do traficante rap. Ele, em cima daquilo que não foi criado, conseguiu colocar em liberdade. Eu estava na ativa ainda, quando ele foi preso. Olha aí. Estava na ativa. Ali foi uma prisão efetuada pelo delegado, é que a gente chama ele de Fábio Caipira, porque ele é meu amigo, inclusive. E foi o apoio dos policiais do Garra, que viajaram até Angra dos Reis. Ficaram mais de 24 horas no ar, trabalhando, foram até lá de viatura, efetuaram a prisão. Ele chegou a oferecer, segundo me falaram os policiais, dinheiro para ser solto, os policiais honestos não aceitaram. Foi preso, recebeu a liberdade. Então é difícil. Agora, para recuperar um cara desse, meu Deus do céu. E o que ele vai fazer? Ele não vai virar uma boa pessoa da noite para o dia. Ele vai continuar traficando, vai continuar fazendo mal, e fazendo mal para um monte de gente que está aí nas cidades, nos municípios, nos estados. É difícil, Rubinho. Paulo, quem está na polícia, não pode acreditar, seja policial militar ou policial civil. Como você está afastado, você não vai deixar, você vai ser policial enquanto você quiser. Você está afastado porque você está aí trabalhando, está como vereador e trabalhando bem, tanto é que 100 mil votos e o pessoal comentando e comentando bastante. Aí, de repente, você pega um governo do estado que fica sentado numa cadeira, ar-condicionado e recebe bem. E aí, quando tem uma coisa boa, foi ele. Aí, quando não é coisa boa, foi você que foi ruim. Aí eu tenho que escutar, e aí eu fico falando e muita gente me critica, a questão do... Quando nós tocamos no assunto do traficante, a justiça fez com que o helicóptero dele fosse para a polícia. Passa a impressão de que foi o governador que conseguiu isso. É isso que me deixa revoltado. Quer dizer, quando a coisa é boa, é dele. Aí o fim é bom. Aí, quando o fim não é bom, vai para o mundo. É, perfeita. Eu até fui restringido no Instagram dele. Para as pessoas que não sabem, quando você é restringido numa conta de Instagram, por exemplo, você faz um comentário e ninguém vê. Então, logo que ele fez essa postagem no Instagram, eu fui lá e rebati. Com educação, eu não xingo, eu não fico falando palavrão, mas eu falei, o senhor não tem mérito nenhum nisso. O mérito é da polícia civil, dos policiais que trabalharam, e da justiça que cedeu o helicóptero para uso da polícia civil. O senhor está fazendo um marketing. E aí, eu vi que ninguém comentava, ninguém falava nada. Eu perguntei para alguns amigos. Entra naquele comentário. Não estou achando, Paulo, não estou achando. Descobri que eu estava sendo restringido. Quer dizer, o que eu colocava na rede social dele não aparecia para outras pessoas. Quer dizer, é muito marketing, Rubinho, e pouca ação. E hoje eu posso falar, a polícia civil está falida. Está na UTI. Falta mais de 14 mil policiais. As delegacias do interior estão sucateadas. Falta equipamentos. Os policiais não treinam com recursos próprios. Por exemplo, eu fui cinco anos, era um lugar. E eu fazia os treinamentos, só que eu pagava do meu bolso. Os policiais também. Não dá para contar no dedo de uma das mãos quantas vezes a gente treinou com recursos do Estado. Então, quer dizer, se está assim na elite, você imagina como é que está por aí. Eu não gosto muito desse termo de elite. Eu acho que todos os policiais são iguais. A gente só exerce funções em locais diferentes. Inclusive, aquele policial que está lá, para quem conhece São Paulo, Capão Redondo, Parque Santo Antônio, ele tem que ser muito bem valorizado, porque ele está na linha de frente. Ali, sim, a população precisa da polícia. Em todos os lugares precisam, mas ali a população sofre demais o bem. E ele faz muito marketing. Lá em Ribeirão Preto, eu estava passando na frente do primeiro DP, está lá a DEIC, nova unidade. Em cima da placa, tudo pintado. Embaixo, tudo arrebentado. Só que os policiais são os mesmos, os equipamentos são os mesmos. Só mudou o nome. Só mudou o nome. Então, que governo que é esse que deixa a polícia civil numa situação dessa, de quase falência? Os nossos irmãos da polícia militar, da polícia penal, não estão diferentes. Os policiais militares não conseguem sobreviver, porque tem que fazer bico, bico, bico. Eu chamava um sargento para ir em casa jantar, e eu nunca consegui. Ele ficou três meses para ir em casa jantar, porque ou ele estava no plantão ou no bico, no plantão ou no bico. Então, é muito difícil a gente ficar vendo esses marketing e eu não fico mais quieto. Se tem uma coisa boa da política, é você poder falar o que você pensa, sem ser punido. Porque tem gente que não sabe, também, que o policial, quando ele está na ativa, se ele começa a tecer comentário assim, é corrigedoria, gente. Corrigedoria e punição. Transferência. Então, eles não falam. Eu costumo falar exatamente isso. Por isso que, quando eu vou entrevistar policiais, eu falo, você não pode falar, mas eu posso. E acontece realmente antigamente e hoje também. Depende de onde você põe, põe o dedo na mão assim no mapa e escolhe para onde você vai. E é verdade. É a pura realidade. Eu falo que são verdadeiros heróis, gente. Indaiatuba é uma cidade diferenciada que tem o sistema de monitoramento, que tem o sistema integrado, polícia militar, polícia civil e guarda civil, que troca informações. Se não fosse isso, gente, eu costumo trazer para vocês, veja o número de policiais que tem em Indaiatuba. Agora, com a reforma do prédio, onde era o patrulhamento, era o PAT, que foi inaugurado no passado como o primeiro distrito, a prefeitura acabou fazendo a reforma, o primeiro já está atendendo lá, porque o maior número de pessoas estão na zona sul da cidade. Mas são policiais que estão trabalhando aqui há muito tempo. Indaiatuba passou da hora de ter uma central de flagrante, gente. O delegado que trabalhou o dia inteiro está de plantão e vai ficar 24 horas. Aí ele tira 24 horas, respira e volta. Não há máquina, não aguenta trabalhar desse jeito, sem manutenção. Imagina o homem. Então, é importante a gente ter a palavra de um delegado, hoje político. E é importante isso, para a gente levar a verdade. Porque ficar jogando pé, porque tem muitos colegas em imprensa também, que quanto pior, melhor. Só vê um lado, não vê o outro aqui, não, gente. Aqui, claro, se o policial fizer alguma coisa errada, tiver alguma coisa, nós vamos falar. Mas tudo, tudo que tem imprensa, parece que a culpa é da polícia. Eu nunca vi, rapaz. É tudo culpa da polícia. Gente, nós vamos dar uma paradinha rapidinho, nós vamos até a Mazote. Olha só, eu estive lá. Sensacional o que nós vamos trazer agora. E a gente já volta já já para conversar mais com o delegado Palumbo, vereador. Eu vou perguntar depois como repórter, mas não sei se ele vai poder responder a respeito, ao que eu vou perguntar. Mas vai ter liberdade, nada que possa complicá-lo, não. A gente volta já. Meus amigos, nós estamos aqui na central de vendas da Mazote. Ao fundo, vocês estão vendo, olha que beleza. E eu vou conversar com o Davi para saber exatamente como que eu consigo comprar um desses apartamentos. Tudo bem, Davi? Tudo bem, Rubinho? Tudo bem com você? Primeiramente, queria agradecer ao telespectador que está assistindo conosco aqui, junto com a TV Sol, né? E agradecer a Mazote Investimentos por mais uma programação aí que a gente está preparando para os nossos clientes, né? Então, para adquirir um empreendimento como esse, o Residencial Manai, é muito fácil, né? A primeira coisa é ele se dirigir aqui até a central de vendas, procurar pelo seu corretor de confiança ou pela imobiliária de confiança que já tenha trabalhado, né? E hoje, para adquirir um empreendimento como esse, com uma entrada a partir de 15 a 16 mil reais, você já consegue adquirir um apartamento de dois dormitórios com suíte, né? Com parcelinhas aí a partir de 539, né? E o de três dormitórios, com uma entrada a partir de 25, 27 mil reais, já consegue comprar também um apartamento de três dormitórios com suíte, varanda gourmet e 74 metros quadrados. Davi, como é que eu faço? Tem a parte burocrática. Vocês fazem tudo, como é que eu quero comprar? O que eu faço? O BIM é muito fácil. Nós fazemos e damos todo apoio para a parte burocrática em questão de financiamento. Nós realizamos simulações, fluxo de pagamento, montamos a melhor opção de pagamento para esse cliente, tá? Basta ele vir até aqui, se ele não puder trazer os documentos na hora, não tem problema. A gente depois pede novamente para ele quais documentos vão ser necessários para a gente realizar uma análise de crédito de confiança, para ele sair daqui com a garantia de que lá na frente ele vai conseguir realizar o sonho dele, que é a casa própria. Direto para cá, central da Amazote, a Avenida Presidente Kendi, de esquina com a 13 de maio. Perfeitamente. A Avenida Presidente Kendi, número 539. Muito bem, meus amigos. Vocês viram só da Amazote. Abraço aí para o Mauro, para o pessoal todo lá da Amazote. E antes de eu trazer alguns clipes que nós separamos para que o Paulo Lumpo possa dar dicas em questão de segurança, durante a nossa apresentação e a conversa aqui, nós falamos a respeito da família Nardone. Nardone é aquele casal que foi preso, foi difícil, acusado e confirmado que mataram aquela criança, é um negócio absurdo. E o Paulo Lumpo participou das transferências, das indas e vindas. E se puder contar, Paulo Lumpo, como foi? O pouco que ele me contou já revoltou. Imagine, então, tendo que trabalhar e manter o profissionalismo. É complicado, né? Naquela época eu trabalhava no GOI, Grupo de Operações Especiais, e foi decretada a prisão temporária deles, só que não se tinha prova suficiente. Então, quando expira o prazo, eles são soltos. E a minha equipe foi mandada até o 89DP, o Morumbi, portal do Morumbi, para levar o casal até o exame, exame médico legal, e depois eles iam ser soltos. Pois bem, cheguei até a delegacia, coloquei ambos no banco de trás da viatura, junto com um advogado. E o advogado, o senhor pode fechar o vidro? Ah, fechei. Estava muito calor, mas fechei. Porque eles são inocentes, viu, doutor? Falei, tá bom. Não se tem prova. Só que quando eu fechei o vidro, eles começaram a dar risada. Ai, meu Deus do céu. Eu falei, mas não é possível. Rubinho, eu sou pai. E a coisa mais importante da minha vida é minha família. Meus pais, meus filhos e minha esposa. Eu dou muito valor para a família. E eu já tinha a Giovana, que é a minha filha mais velha. Eu falei, meu Deus do céu, como que alguém que perde um filho, uma filha, de um modo brutal, qual é o motivo que ele tem para dar risada? Eu não tenho motivo. Eu abri o vidro. Abri, ele falou, ah, a viatura, quem manda é o delegado. Respeita a sua profissão de advogado, mas quem manda que sou eu, o vidro vai aberto. E aí as emissoras acabaram filmando eles naquela época. E depois, dentro do IML, de novo. Eu falei, mas meu Deus do céu, não se tem nada para comemorar. Então, aquilo lá me revoltava. Eu falava, como é que pode isso daí, gente? Não é normal. E o mais anormal ainda, a gente está num país que depois ele tem benefício para ficar solto. Um casal desse aqui tinha que ficar preso o resto da vida. Com toda certeza. Como é o caso também da Ritthoff, né? Que não é possível sair no dia dos pais, dia das mães, né? Não é possível. E eu vi ela entrando no carro, dando risada, com um deboche. Eu vou falar, viu, Rubinho, isso aqui é desanimador, viu? Nossa Senhora. É desanimador o que acontece nesse país aqui. É triste demais a gente ver situações como essa, né? É muito direito para bandido, para criminoso e se esquecem das vítimas. É difícil alguém procurar vítima, né? Nossa, uma vez eu estava num programa de TV, não vou citar o nome da emissora, uma emissora grande, e a apresentadora falou assim, Palumbo, o que você acha desse criminoso que escreveu livros dentro da prisão e hoje está vendendo livros? O que você acha da recuperação dele? Eu perguntei para a apresentadora, mas o que ele fez? Ah, ele matou um cara. Ah, matou um cara. Perfeito. O que você acha dele ter se recuperado? Eu falei, ele não fez mais nada do que a obrigação. Vamos perguntar para o filho da vítima, para a esposa, para o pai, para a mãe, como que eles estão se sentindo? Eu não quero saber como está se sentindo o criminoso, eu quero saber como está se sentindo a vítima. Porque quem perde um pai, uma mãe, um parente, num modo brutal, assassinado, vai carregar a dor da ausência do ente querido para o resto da vida. Com todo certeza. Então é por isso que eu falo, o meu lado é gente de bem e vítimas, eu não vou mudar de lado. Não me peça para ficar advogando, para preso, para criminoso, para defender, porque esse país aqui tem uma enxurrada de defensor de bandido. E eu não vou ser mais um. E também não vou ficar sendo hipócrita, mas ele tem que se recuperar. O problema é dele, ele já fez o mal. Ele já fez o mal. E a lei brasileira já dá benefício demais para esse tipo de gente. Não vai ser eu que vou ficar dando voz para esse tipo de criminoso. Perfeitamente. Esse é o Palum, gente. Esse é aquilo que eu falo para vocês. É coisa... Bom, vamos continuar o bate-papo. Palum, bom, tem alguns clipes que nós temos aqui, que o pessoal da sua assessoria mandou. Dicas, por exemplo. Nós vamos mostrar agora uma tentativa de furto de celular. Que a gente mostrasse e você fosse comentando a respeito para que as dicas possam ser dadas. Vamos lá. Aí, a pessoa ali. Fica à vontade, Palum. Já vai comentando ou não? Já pode comentar. Fica à vontade. É. É difícil, né? Vítima nunca tem culpa, né, Rubinho? É. Vítima jamais tem culpa. Mas quem nunca ficou com o celular assim, né? Outro dia eu fui pegar minha filha no metrô, ela estava exatamente assim. A vítima não tem culpa. Mas o bandido, ele procura facilidade. Então, a gente fala para as pessoas, né? Eu falei, falo para minha filha, para minha esposa. Quando você for atender uma ligação, entra dentro de um comércio, se esconde, vai atrás de um poche. Infelizmente, a gente tem que ficar assim, porque a gente está no Brasil, né? Mas vítima nunca tem culpa. Só agora, o que o ladrão não vê, ele não cobiça, ele não tem desejo. Eu fiz uma prisão, eu falei, eu gosto de falar nós, por exemplo. Sim, sim, sim. Eu nunca gosto de falar assim, eu fiz, eu fiz, eu fiz, porque eu sempre fui muito equipe. Eu não acredito que eu fiz, eu acredito que nós fazemos. Só que nesse dia eu estava sozinho, uma vítima me reconheceu, opa, Luba, eu fui roubada, e estava na porta de casa. Eu falei, entra no meu carro. Entrou no carro, estava com um amigo que não é policial, e eu fiquei rodando com essa menina dentro do carro, dentro do carro, dentro do carro, rodando, rodando, rodando. Pegamos o cara na barra funda. Eu fui por trás dele, acabei imobilizando, dei uma rasteira nele e pronto. Eu cheguei, como é que você pegou o celular da menina, se ela estava com ela no bolso? Ah, eu vi pelo fone de ouvido. Pelo fone de ouvido. E tem muita gente, Rubinho, que acha que é crime pequeno, porque o celular era baratinho. Não é crime pequeno. Porque aquela pessoa que trabalhou, que se dedicou para comprar uma parede de celular, que está no ponto de ônibus, geralmente uma pessoa mais humilde, pergunta para ela se é crime pequeno. Não é crime pequeno. Com toda certeza. Mais um clipe é um roubo de relógio e celular. Falou, bom, que você visse... A mulher deu sorte, a mulher deu sorte que ela saiu um pouco antes, mas é um perigo também do jeito que ela fez. Mas pode, fica à vontade. A gente não consegue prever a reação das pessoas, né? Ela saiu de perto do bandido, mas isso aí é numa área nobre da cidade de São Paulo, levou o celular, levou o relógio. Só que, infelizmente, tem gente que compra celular e relógio roubado. Perfeito, perfeito. E aí pode até responder pelo crime de receptação. E quem compra esse tipo de objeto, seja um celular ou um relógio, está fomentando o crime de roubo e furtão. Então você vai lá naquela lojinha que não tem muita especificação, não tem nota fiscal, aquela boqueta que a gente costuma. Amanhã, você ou alguém da sua família pode ser a próxima vítima. Ele roubou porque tem alguém que vai comprar. Então as pessoas têm que ter consciência de não comprar esse tipo de objeto. É igual peça de carro, em desmanche. Você vai lá e compra uma peça mais barata no desmanche, você está ajudando esses ladrões de carro. Não tenha dúvida. Alô, eu costumo dizer o perigo da pessoa a ter a reação de sair e muita gente acabar reagindo. Isso é um problema sério com relação. Porque o bandido não tem o que perder. Ele já conta com um efeito surpresa. Podendo não reagir, seria a melhor forma possível de evitar a situação, né? Com certeza. A gente recomenda como policial de nunca, em hipótese nenhuma, reagir. Ah, mas a arma eu achei que fosse de brinquedo. Não dá para saber. Esses simulacros de arma de fogo, a gente, mesmo nós policiais, eu só vou saber se ela é um brinquedo, se é um simulacro, se eu manusear. Se eu estiver aqui há poucos centímetros, não dá para saber que é de brinquedo. Então eu não reajo. A sua vida vale muito mais que um relógio que um celular. Não faça isso. Eles não têm nada para perder. Com toda certeza. Falombo, como vereador, você tem a oportunidade de estar mexendo, criando leis, vivendo situações que possam ser colaboradas. Como é que está sendo para você isso? Como é que está sendo a sua ação como vereador? Eu bati muito tempo nos desmanches, né? De carros e motos. E eu acho que a prefeitura tem um papel fundamental, que é inibir os alvarás desse estabelecimento que vem de peça suspeita. tornar a fiscalização mais rígida. Porque eu vejo os fiscais lá de São Paulo e eu vou criticar, viu? Mesmo o prefeito sendo do meu partido, eu vou criticar porque eu não estou aqui para ficar passando a mão em político e muito menos em partido político. Me desculpe aí meus correligionários, mas eu vou falar. Eu vejo os fiscais indo em salão de cabeleireiro, eu vejo os fiscais indo em restaurante, eu vejo os fiscais indo na manicure. outro dia vi uma viatura do Garra que eu trabalhei num salão de cabeleireiro porque ela estava aberta na pandemia. Eu até liguei para o pessoal lá, faz questão de brincadeira, né? Qual que é o perigo que tem lá vocês com um 762, um fuzil nas costas, num salão de cabeleireiro? Vai aparecer uma senhora com bob na cabeça, fazendo a unha, minha mulher falou que não existe mais bob porque é coisa de velho, então eu estou velho mesmo. É dois. Eu falei, vocês estão doidos, meu. Isso aí você bate na porta, eu falei, senhora, fecha isso aqui, por favor. Não precisa de uma viatura lá. Mas eles estavam recebendo ordem. Então eles tinham que cumprir a ordem. Vive a turma do choque indo em barzinho, pelo amor de Deus, gente. Só que eu não vejo esses mesmos fiscais nos desmanches. Para quem conhece São Paulo na boca das mortos, ali na rua Guaianazes com a Aurora, não vejo. Não vejo empancadão. Está na hora de se criar um caça-pancadão. Por que não se cria um caça-pancadão? Faz todo um espetáculo para fechar as festas com a imprensa e tem que ter mesmo, não pode ter esse tipo de festa, mas e o coitado que mora na periferia? Então eu bato muito nisso. A GCM de São Paulo está numa situação deplorável. Que coisa. 38, que é uma arma que, infelizmente, não dá mais para combater o crime usando o 38. O que é isso? A secretária e a gestão, eles têm calibre 12, que é uma escopeta. Sim. Só usam bala de borracha, falando português, claro, que popular. Eles não estão dando balote, que é uma munição letal. Ora, se a viatura da GCM tiver e trombar uma coisa de rouba-banco, vai dar tiro de borracha no bandido? Tenha santa paciência, vocês estão achando que a gente está na Suíça. Eu não aceito isso. E eu critico mesmo nas minhas redes sociais para ver se eles acordam. O IOP, que é a Inspetoria de Operações Especiais da Guarda Civil, que é a elite da Guarda de São Paulo, eles estavam jogados no banheiro de um clube da Zona Norte, no vestiário. Que isso. Se a elite está assim, imagina o resto. Aí eu fui na rádio, fui na TV, fiz ofício, questionei, fiz live falando o que estava acontecendo, aí a secretária foi lá e arrumou um local. Mas, poxa vida, precisa eu falar isso daí? O porcelo tem que ser respeitado, Rubinho. Aqui em Dayatuba, é o que eu falo, uma cidade diferenciada nisso, porque nós temos, como eu disse, Guarda Civil, Polícia Militar e a Polícia Civil, Guarda Civil, Polícia Militar, enfim. E a Guarda nossa, ela é... Agora tem poder de polícia, mas antes mesmo, quando não tinha, ela tinha maior número de pessoas e maior número de viaturas. E ela realmente vai para a linha de frente e é respeitada. Isso faz com que, realmente, as forças acabam trabalhando junto e quem ganha. ganha a população. Exato. Quem tem ganha é a população. O prefeito sábio, ele valoriza a sua guarda e aqui é uma cidade segura. Sim. Todo mundo, pelo menos que eu conversei com o pessoal, e fala que é uma cidade segura, monitorada. Agora, se você deixa a sua tropa jogada às traças, pelo amor de Deus, fica difícil, né? Ainda bem que ficou, colocou a pessoa certa no local certo, porque senão estaria lá até hoje, pode ter certeza disso. Se depender de certas pessoas, a polícia não existe. Não, e as pessoas me mandam denúncias, agora aumentou o número de denúncias, porque eles estão vendo que eu estou indo cobrar. Eles não acreditavam que mesmo o meu partido sendo aliado do governo, prefeito, que eu ia ficar quieto. Eu não vou ficar quieto. Eu não vou ficar quieto. Eu sou grato ao partido que eu estou. Sim. Por quê? Porque eles me deram autonomia, me cumpriram todos os acordos, fizeram acordos republicanos, obviamente, e eles me deixam quieto. Eu falo o que eu quero. Eles não vieram para mim, para de falar. Não. Mesmo porque eu vou querer que quebre meu argumento. Se quebrar o meu argumento, eu fico quieto. É verdade que a guarda está sucateada, é verdade que eles não têm munição, é verdade que eles estavam nos pontos de ônibus. É um absurdo policiais de elite ficarem no salão de cabeleireiro e é um absurdo fechar todo o comércio enquanto o metrô, ônibus e trem, tudo lotado. Se quebrar o meu argumento, eu fico quieto. Com toda a certeza do mundo. Não adianta nada fechar. O governador elegeu o comércio como o grande culpado e a gente sabe que não é a grande verdade. Meus amigos, nós vamos rapidamente até a Balila, que tem uma grande novidade para você e voltamos já. Meus amigos, estou com a Lê. A Lê é gerente aonde? Da Balila Renault. Da Balila Renault. Houve uma grande novidade. Você que quer uma SUV, você quer ver só? Deixa para ela falar que é simplesmente fantástico. É inacreditável. Tudo bem? Como é que está a Lê? Tudo jóia, Rubinho. Pois é. Esse mês, na Renault Balila, é a sua chance de sair de Duster. O seu SUV está muito fácil. A gente está com uma condição imperdível que a gente tem versão no câmbio automático CVT a partir de R$ 94,990. Como é que é? R$ 94,990. E ainda tem uma condição muito especial. Está na... Ah, vamos... Essa condição é especial. Vamos perguntar. Pergunte que eu vou te responder. Vamos lá. Quem comprar Duster Zen, CVT a partir de R$ 94,990 vai levar IPVA total pago mais a documentação. Meu Deus do céu. Repete para o pessoal realmente falar não estamos brincando não foi erro de nada não. É isso mesmo, quer ver só? Isso. Não vamos precisar de edição. Duster Zen, CVT 2022 pintura metálica grátis a partir de R$ 94,990 IPVA total pago mais documentação. O meu seminovo você recebe como parte de pagamento? Recebo como parte de pagamento com certeza e super valorizado também. Endereço? Avenida Viscogidaia Tuba 775. E você é só procurar, né? Balila Renault nas redes sociais e corre para cá. Corre para cá porque essa condição é imperdível. Condição não. Condições imperdíveis. Corre para cá, Nelê. Corre para cá. Bem, aí depois da Balila voltamos hoje com... Voltamos agora com o Palumbo trazendo informações e é isso que nós estamos precisando, gente. É simples mesmo. não é nada diferente. É falar a verdade. Parece que falar a verdade hoje fica difícil. Nós temos que falar. Doa quem doer, gente. Essa é a realidade. Eu não trouxe... A semana passada eu não trouxe aqui... Eu não vi ninguém da imprensa falar. O Papa foi brincar com o negócio da cachaça, não sei o quê. Sem problema. Ele foi uma brincadeira. Mas ele estava de máscara. Agora, se nós estamos pedindo para usar máscara, por que o Papa não pode usar máscara? E por que ele não pode falar? Todo mundo é ser humano, gente. E muitas vezes, aquilo que eu falo, o amigo não é aquele que só te dá risada. O amigo é aquele que fala a verdade na sua frente. Por isso que é amigo. Tem uns que é amigo da onça. Vai dar apunharada nas costas, né? Brincadeira. Paulo, vamos trazer mais um clipe que é um roubo de carro. Eu queria que você comentasse. Vamos colocar na tela aí e vocês vão ver exatamente aí esse caso, Paulo. Mais um dos inúmeros roubos que tem na cidade de São Paulo. Esses carros geralmente são desmontados em 40 minutos nos desmanches que os fiscais de São Paulo não vão. Não vão. Ou por medo, ou por omissão, ou porque se corrompem, mas não vão. Enquanto isso, a gente vê os fiscais aí tudo quanto é local de gente pacata. A prova está aí. E aí, você está vendo? Sim. Eles não têm dó nenhuma de vítima. Se está armado, atiram. Esse carro provavelmente vai ficar na prateleira que vai ficar na prateleira quando vai parar nos desmanches. Sim. Todo mundo sabe onde são vendidas essas peças. E aí eu falo, falava isso enquanto estava na ativa, você que vai lá no desmanche e compra uma peça de carro até 10 vezes mais barato, saiba que amanhã você pode ser vítima desse mesmo crime, você e os seus familiares. Então, não fomente esse tipo de comércio clandestino. Só tem ladrão e furtador de carro porque tem alguém que vai lá e compra as peças que são desmanchadas. Então, não façam isso, gente. Por isso que é, gente. E, da verdade, depois, só estou esperto que não conseguiram sair com o carro. É, agora saiu. Ela vai sair, olha lá. É brincadeira. É. E sabe que não fica preso, né? Com toda certeza. Aí vai preso, toma um café de manhã na audiência de custódia e tchau, vai para a rua. Essa questão de você chegar na delegacia e apresentar uma ocorrência e muitas vezes o bandido sair antes de você é uma coisa para realmente ter vontade de o último que sair apagar a luz. É o famoso enxugar gelo. Mas a polícia tem que continuar enxugando gelo porque senão o pai não morre afogado. Mas sai na frente várias vezes, várias. E as vítimas ficam indignados com a polícia. Exatamente. A polícia não tem culpa. O delegado tem que soltar. Você está na lei que tem que arbitrar a fiança, você tem que arbitrar. Não tem o que se fazer. A gente tem que começar a cobrar quem? Deputados e senadores. É que eu falo. Eles que legislam. Ah, por que nunca muda então? Porque também, vamos colocar uma meia-culpa na gente aqui, quando a gente vota uma pessoa, a gente tem a obrigação de fazer a fiscalização. Hoje você tem que saber o que o seu deputado, o seu vereador, o seu prefeito, enfim, o político que está fazendo, tem o portal Transparência. Tem que ter uma série de coisas. Você pode ver o que ele está votando, se ele está votando a favor do povo, se ele está votando contra o povo, quais são os projetos de leis que ele apresentou. Fiscalize e cobra. Agora a gente passa a eleição dois anos e a gente não sabe quem a gente votou. Então, não pode reclamar. E aquela coisa que eu já falei, não tenho nada contra o palhaço, pelo contrário, o palhaço é uma excelente profissão. Agora, aquela coisinha de pior que está, não fica? Fica e ficou. Fica. Fica e ficou. Então, nós temos que, a grande oportunidade é para o ano que vem e a gente conseguir... Será que as pessoas sabem, Rubinho, desculpa te interromper, perdão. Será que as pessoas sabem que quando a gente vai lá e faz aquele voto de protesto num palhaço, por exemplo, que tem lá dois milhões de votos, você está carregando por causa do sistema eleitoral, talvez um corrupto, que já sabe que ele vai ter um milhão de votos e você está carregando aquele corrupto que vai estar lá, sentado numa cadeira de deputado, numa cadeira de vereador, numa cadeira de deputado estadual. Então, tome cuidado com esses votos. Ah, eu vou votar nele de brincadeira, de zoeira. Não faça isso, gente. Vote consciente. É o começo da mudança. É isso que nós precisamos. Essa é a grande verdade. Gente, nós vamos a um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais programa do Rubinho, hoje em especial com o delegado Palubo. Claro que eu vou perguntar. Ele é vereador. Aonde que vem tem eleição. Será que ele vai ser candidato? Mas isso ele responde daqui a pouco. Aonde que vem tem eleição. Aonde que vem tem eleição. Aonde que vem tem eleição. Legenda por Sônia Ruberti 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 você vai fazer? Uma coisa que me assustou muito, não sei se eu posso falar isso aqui, que eu nunca me esqueço que eu fui na casa de uma senhora e eu falei, olha, eu quero trabalhar pelo povo de bem, eu não prometo nada, eu prometo honestidade, trabalho e só. É isso que eu vou fazer, honestidade, trabalho e combater a corrupção. Ela falou, ah, se você arrumar meu piso aqui, que está quebrado, eu vou te arrumar 30 votos. Eu levei um susto. Eu falei, mas como assim, senhor? Não, porque o último candidato das últimas eleições, ele arrumou meu telhado e eu arrumei 30 votos para ele. Eu falei, olha, senhora, eu estou indo embora, obrigado pela senhora ter me recebido, mas talvez seja esse um dos motivos que a senhora mora aqui em cima do esgoto, que quando chove invade tudo a sua casa, porque a senhora está preocupada com a senhora, que não com o povo. Eu não vou pagar ninguém, não vou fazer churrasco. Tem candidato que faz churrasco e depois o eleitor vai lá e come o churrasco e fala, ah, vou votar nele porque ele deu um churrasco. Aí você vai roer osso em 4 anos, hein? Toma cuidado, hein? Exatamente, exato. E você não teve fundo partidário para a eleição, não, né? Não, não. Uma das coisas que a gente combinou com o presidente do meu partido, eu falei assim, olha, eu gostaria de usar o número 15 mil, que é um número fácil, e que você me desse a oportunidade de ter um tempo de TV. Só isso. E o resto é por minha conta. Então, juntou eu, um sargento de rota, que tem diferença entre se dá rota e derrota. Depois eu explico uma outra história aí. Não sei se você sabe se você tem essa história. E um jogador aí, jogador de futebol, que me ajudou muito. A minha equipe era muito pequena. E tem grupo que estão aqui acompanhando. Muito pequena a minha equipe. E a gente trabalhava muito. Eu saía de casa às 7 horas, voltava uma hora da manhã, todo dia, sábado, domingo, trabalhando, trabalhando, trabalhando. E sempre com aquela dúvida, será que vai dar certo? Porque eu desanimava, né? Porque eu via um monte de candidato com uma enxurrada de dinheiro, despejando dinheiro, pagando churrasco, dando as coisas. Uma coisa horrorosa. Eu falo assim, caramba, como é que eu vou concorrer com uma pessoa que usa fundo partidário e está gastando 2, 3 milhões? Não dá para concorrer com isso. Mas eu sou uma pessoa, Rubinho, que eu tenho muita fé em Deus. Até por ser filho de padre, né? Não sei se as pessoas sabem, mas eu sou... Meu pai já foi padre na Itália, veio para o Brasil como padre. E é isso. Então, eu acredito muito em Deus. Eu falo assim, faça o bem que você vai colher o bem. Quando você pega um amigo e você levanta ele, a sua mão sobe e junta. Quando você quer afundar essa pessoa, você vai junto com ele para o buraco. Perfeito. Então, faça o bem que aí vem. Com todas... Ninguém é obrigado a plantar, mas a colheita é certa. Então, vamos plantar coisa boa, né? Quem planta vento, colhe tempestade, né? Com toda certeza. Meu amigo, quero falar agora para vocês do Cato Supermercados. Você sabe, está chegando a época, hein? A cada R$80 em compras do Cato Supermercados, você vai cadastrar o seu cupom e vai concorrer a um ano, um ano de compras. Imaginou você, um ano comprando do Cato Supermercados? Comprando, não. Vai lá, faz a compra, vai embora para casa, não vai pagar nada. Olha que beleza só. E com R$80 no Cato Supermercados, olha, dá para comprar muita coisa. Lembrando que toda segunda, depois do almoço, terças e quartas, hortifruti, quantidade, qualidade e preços imbatíveis. Tem a rotisserie, que a mãe do santo é mãe do mil, tem que tomar conta. Supervisione, então, aquele gostinho de comida caseira. A padaria, então, eu só vou no final de semana, porque de padaria, durante a semana, é bolo, é doce, é pão, é verdadeira uma loucura. Os açougues, entre os três melhores da Indaiatuba. Ofertas diárias, ofertas relâmpagos. Para isso, basta você ir nas lojas físicas. Avenida Presidente Kennedy, 1241, bairro Cidade Nova, a loja 2, Praça Renato Vila Nova, Praça do Cato, em frente à Secap, na Chico de Paulo Aleite. A única certeza, Cato Supermercados, cada vez melhor. Está certo? Vamos lá. Nós vamos trazer mais um caso aqui, que vai trazer um clipe sobre um caso que utilizaram o portão, vocês vão ver as imagens aí, que o Paulo não pode começar. E estava até chovendo nesse dia, estava chovendo. Levaram o portão embora. Exatamente. É brincadeira, né? É brincadeira. É surreal isso daí. Com certeza. Onde vai parar esse portão? Nos ferros velhos. E nós temos um projeto de lei lá, pra que se esses comerciantes que recebem esses materiais de origem criminosa, eles sejam multados, e que a Prefeitura faça uma fiscalização mais rigorosa, inclusive Cássio Alvará. Porque onde vai parar esse portão aí? E provavelmente eles vão cortar e depois vão vender no ferro velho. E infelizmente, tem maus comerciantes que acabam comprando. Levando o portão, é um negócio absurdo. Não, imagina você acordar, cadê o portão da minha casa? É brincadeira, brincadeira. Não tem, né? Se não tivesse a Câmara, eu não acreditaria. Não, é verdade. Como é que você vai acreditar? É que nem aqui ontem eu fiz a matéria. Os caras entraram numa empresa e levaram uma balança que era de chão. Ou é o Hulk que levou, ou não é possível. Tem umas coisas que... O Brasil é... É brincadeira. Brincadeira. O Brasil é pra poucos. Não é pra amador, né? Não, de jeito nenhum. Por isso precisamos de um profissional, hein, Mar? Pra vereador foi 15 mil, é isso? Meu número era 15 mil. Pra federal pode ser 15 e 15, de repente, né? Isso aí é eu que estou falando, gente. É brincadeira, pelo amor de Deus. Sou feliz como vereador. Exatamente. Quem falou fui eu, foi o Rubi que falou, não foi o Palumbo. E em nenhum momento ele falou alguma coisa. Eu que estou brincando, porque federal são quatro números. Tá certo. Palumbo, eu vou fazer um convite pra você agora, nós vamos até a croissant. Salgadinhos, o melhor salgado do Brasil, você tem na croissant. São mais de 100 tipos. A gente vai e volta já. Meus amigos e minhas amigas, você já sabe, loja da croissant e companhia. E quando eu neném, eu falamos pra vocês, ó, aqui a variedade é muito grande, nós não estamos brincando, nós vamos dar uma volta aqui. Por exemplo, olha o da Brasamburgo que nós temos. Nós temos almôndegas, tradicionais, né? Temos costela, tem aí hambúrguer de costela, tem hambúrguer aqui, ó, de cordeiro. Hum, meu Deus do céu, você encontra tudo aqui. E vamos dando uma volta aqui pra vocês conhecerem. Tem, ó, tem chipa, tem pão de queijo, dá uma olhada aqui, a variedade que você encontra aqui na loja da fábrica. O endereço tá aparecendo na tela pra vocês, de segunda a sexta. A Mariana tá aqui das oito até as seis da tarde, aos sábados até as onze e meia. E aqui você vai encontrar também, ó, coxinha de mandioca. Olha só a variedade. E aqui, o neném tá dando uma volta e vocês estão vendo. Eu vou deixar mais um pouquinho pra mostrar desse lado aqui, ó, 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 o XB. Dá uma olhada o que você encontra aqui na loja da fábrica da Croissant. É uma variedade muito grande, mas tem muita coisa como o neném tá mostrando pra vocês aqui, ó. Pra quem gosta aqui, ó, 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 Croissant de presunto e queijo, tem croissant de chocolate. Aqui vocês estão dando uma olhada no que acontece. E o momento, agora, é hora de vocês terem aqui a delícia que é esse empanado de carne seca. Dá uma olhada. Ó, 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 ó. Meu amigo, tudo isso você encontra na Croissant e Companhia. Uma delícia. Pena que ainda a TV não tem cheiro. Você tá servido? O neném tá servido? Tá? Mas esse aqui é meu, tá? Corre pra cá, Croissant e Companhia. Loja da fábrica. Gente, viram só? Croissant e Companhia? Ô, meu Deus do céu. Gente, quando o papo é bom, a conversa é boa, flui, é que nem jogo de futebol bom. Vocês vão ver, aí o tempo passa. Quando o seu time tá perdendo, a hora não passa, você vê, né? Quando o seu time tá perdendo, a hora voa. Quando o time tá ganhando, a hora não passa. E é assim que nós estamos aqui com o Palumbo. Conversa fluiu, o tempo vai embora. Delegado Palumbo, parece que a gente se conhece a Mirando já, né, gente? É uma coisa, parece que é... Estamos aqui batendo papo na sala de visita. E é assim que a gente gosta, que as pessoas se sintam quando vêm aqui. E tenho certeza que o Palumbo cada vez mais vai estar mais interagindo aqui com a gente, porque o nosso papel é esse interagir com a comunidade. Não é a primeira vez, já é a segunda. E que venham mais vezes, Palumbo. Muito feliz. importante nós termos pessoas como você, porque a gente acaba mostrando que a realidade pode ser diferente depende de cada um. E só cumprir aquilo, falar a verdade, que não custa nada pra ninguém. Quem fala a verdade não merece castigo, né? Com toda certeza. Obrigado pelo convite. Ficou muito feliz. Eu que quero agradecer. Venha mais vezes. Com certeza você vai vir mais vezes. Mesmo que não for aqui pelo programa, vamos fazer por Skype, por telefone, trazer informações, fazer com que a população possa acreditar que esse país tem jeito. E esse país tem jeito. Basta a gente realmente procurar e fazer aquilo que é primordial. Falar a verdade sempre. É isso aí. Eu acredito muito no meu país. Eu amo o Brasil e eu sou uma pessoa esperançosa. Então a gente tem que ter esperança de que dias melhores venham, Rubinho. É isso. Um abraço pra você. Venha mais vezes. E felicidade sempre. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado mesmo de coração. Estou muito feliz de estar com vocês. Gente, infelizmente nós temos que encerrar o programa. Aquilo que eu falei, vai ter mais oportunidades com toda certeza. Agradecendo a todos vocês pela audiência. Nós voltamos amanhã a partir do meio-dia. Programa do Rubinho horário do almoço. E logo mais, evidentemente, à noite, 15, 10 para as 8 da noite com o segundo horário. Tá certo? Canal 8 da Vivo Fibra pela Arganet, pelo nosso aplicativo, pelo nosso site, pelo Facebook. Um abraço pra vocês. Fique com Deus. E a gente volta amanhã. Se Deus quiser, Ele há de querer. E eu fui. Valeu. Programa do Rubinho. Oferecimento Cato Supermercados. Cada vez melhor. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri